Se você gosta de conteúdo relacionado a fotografia, vídeo e áudio, seja bem-vindo ao Dica D. Aqui você adquire conhecimento, sabe das novidades e ainda pode compartilhar sua opinião com a gente. Tudo isso, claro, de forma descontraída, leve e honesta. Então, se você ficou interessado, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente tem aqui embaixo e se inscreva no canal. Agora!